Aqui em Maringá, em um dos hotéis, duas pessoas se hospedaram ontem no hotel, estavam ali, de repente uma confusão de manhã dentro do quarto, tiros disparados, a guarda municipal foi acionada, porque o hotel fica do lado da guarda e tudo foi resolvido em uma negociação que esteve no local. Vamos ver a reportagem? Você, Júnior? Nós temos aí em detalhes, nas imagens de Elvis Marçal, uma pistola calibre 9mm e uma munição deflagrada. Dois carregadores que estavam devidamente municiados, além também de cinco caixas de munições, óculos protetor, binóculo, um abafador do tipo fone. Tudo isso com esse cidadão que se hospedou com um amigo nesse hotel por volta das 9 horas da noite anterior, e que hoje pela manhã teria tido um desentendimento com um tal amigo e nesse desentendimento, pegou a pistola e efetuado um disparo de arma de fogo, que inclusive atingiu a janela do estabelecimento, como a gente percebe nessas imagens. Nós chegamos ali após o acionamento, até a sede da guarda que fica próxima ao hotel, o rapaz ali bastante alterado, foi tentada a conversa, chegamos a acionar a polícia militar ali, mas na conversa as equipes conseguiam lograr êxito em retirar ele e a vítima ali sem maiores lesões para ambos. E o que ele alegou sobre essa situação? Ele alega ali que houve um desentendimento com esse colega dele ali, que estavam no mesmo quarto, que o colega teria tentado roubar a arma dele. Diante do fato ali, ocorreu toda a situação de agora de manhã. São aqui de Maringá? Pelo jeito não, né? Não, são da região, Marechal Cândido Rondon, e um deles aí, que é o proprietário da arma, teria vindo a um clube de tiro aqui na cidade. Ele se apresentou dessa maneira, como uma pessoa que estaria participando de algum tipo de evento hoje aqui em Maringá? Sim, ele se identificou como CAC, a gente está tentando puxar a documentação para ver realmente ali se tem esse registro de CAC, e aí posterior apresentar a autoridade policial. Mas isso não diminui a gravidade e também nem as consequências, ele está aqui para ser autuado e assim vai ser, né? Sim, o disparo de arma de fogo é crime, né? Ainda mais em via pública, dando estabelecimento ali sem nenhum controle, ele não viu uma legítima defesa, então a gente vai apresentar ali para que seja tomada as medidas. Tá aí. E a guarda municipal também se mostrou preparada para uma negociação, como foi que aconteceu hoje cedo ali. Coloquei mais lá do corredor do hotel, né? O momento em que os guardas negociaram, cerca de 20, 30 minutos, para eles se renderem, já que uma pessoa estava como refém dentro do quarto do hotel, e ali o momento que a pessoa acabou saindo, deixando a arma de fogo, depois os guardas entraram, liberaram também a outra pessoa que estava ali dentro do quarto, e descobriu que o pessoal veio para participar de um clube de tiro aqui em Maringá, brigaram um rolo danado lá, tiro disparado dentro do hotel, e aí tudo foi parar no plantão policial. O delegado doutor Luiz Alves acabou estipulando ali uma fiança no valor...